E aí TV Amorim, boa segunda-feira para vocês pessoal, começando mais um Recreando com Amorim, a série que traz muita diversão e felicidade para sua casa. Bom, antes de começar a atividade de hoje, vai lá, assine o nosso canal, deixe o seu curtir e ative o sininho. Toda vez que a gente subir um vídeo novo, você já vai ser notificado. Tudo bem? E hoje, como é segunda-feira, é dia de intervenções artísticas. Então, vem dançar comigo! Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Você é a razão da minha felicidade, não vai dizer que eu não sou, sou a cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo, o seu coro é o meu abrigo. Quero presentear com flores e emanjar, pedir um paraíso pra gente se encostar. Uma viola tocar, melodias pra gente se encostar. A bênção das estrelas, a luz iluminar. Vida boa, brisa e paz, trocando horas ao anoitecer. Rir a dor é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer. Você é a razão da minha felicidade, não vai dizer que eu não sou, sou a cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo, o seu coro é o meu abrigo. Você é a razão da minha felicidade, não vai dizer que eu não sou, sou a cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo, o seu coro é o meu abrigo. Meu amor, por favor, vem viver comigo, o seu coro é o meu abrigo. E aí, galerinha, gostaram da música de hoje? Bem legal, né? Então, agora vai lá no Instagram do Colégio Amorim. Segue o Colégio Amorim lá também e grave um vídeo e marque hashtag Recreação Amorim, tudo bem? Um beijo do Gordo e o índio vem na quarta-feira. Tchau, tchau!